Música Opa aí galera fazendo esse vídeo aqui pra falar desse jogo É o Star Wars The Outer Ring, tá? Então é exclusividade aí do canal aí pra quem acompanha Então vamos lá falar sobre as regras do jogo Esse é um jogo que vai ser lançado pela Galápagos, tá? Em algum momento aí, acredito que do ano que vem É um jogo que eu vou pegar com certeza, tá? Que é um jogo muito top, eu tô muito empolgado com esse jogo aí É... você vai basicamente fazer o papel de um piloto Cada jogador vai fazer o papel de um piloto Esse jogo pode ser jogado de um a quatro jogadores, tá? Então cada jogador vai fazer o papel de um piloto Onde você pode estar representando ali mais pro lado de um caçador de recompensas Que vai estar atrás de pessoas foragidas Pra poder matar elas ou pra poder entregar elas aí É... ou você pode estar fazendo o papel de mercenário Que vai estar pegando trabalhos ali, a troco de dinheiro Ou você pode fazer papel de um contrabandista Que vai estar pegando ali cargas ilegais e entregando Ou você pode fazer papel dos três, tá? Então é muito legal esse jogo, cara É... basicamente A gente vai ter os tiles Que nós vamos estar montando eles É... de uma maneira predeterminada pelo manual Lá nas primeiras páginas E posteriormente aí Quando você for se especializando no jogo Você pode randomizar a colocação dessas peças As únicas peças que sempre vão no mesmo lugar São os pontos de saída aqui das patrulhas, tá? Vou explicar sobre elas depois Então elas também são acopladas aí no... nos tiles, tá? Pra poder estar fechando aí... é... o... meio anel aí, tá? É... então... esse jogo aí Além desse tile aqui que representa os principais planetas ali Que vão estar contando a história A gente vai ter as cartas de encontro Então nós vamos separar elas de acordo ali com os planetas Então se a gente ver, ó... essa aqui é de Cantônica e Orde Martel Então aqui, ó... os dois planetas Então nós vamos separar elas Basicamente vão ter dez cartas pra cada dois planetas, tá? Então a gente vai separar elas e deixar elas próximas dos planetas A gente vai separar os tokens de patrulha Os tokens de patrulha basicamente são naves Que vão estar... é... vagando aí no espaço... vagando não, né? Patrulhando no espaço Procurando... é... malfeitores aí pra meter o pipoco neles Ou então pode ser patrulhas inimigas Que vão estar procurando qualquer um pra roubar ali a carga, né? Então... as patrulhas são quatro facções Onde elas têm quatro levels Então nós vamos começar com a patrulha de level 1 Ali nos primeiros espaços E vamos colocar os outros tokens Level 2, level 3 e level 4 Esses tokens eles vão entrando no jogo À medida que essas patrulhas vão sendo destruídas, tá? É... é... no tabuleiro Nós vamos ter os espaços, né? Que eles são... é... interligados por planetas Então nós temos os espaços de planetas E os espaços que se chamam... é... nave points, tá? Então se a gente tiver em um planeta na fase de encontro Basicamente a gente pega uma carta aqui do planeta E lê na cartinha o planeta correspondente Que a gente tá... eu tô em Catonica Então vou ler essa parte de cima Tô em Mantel Então vou ler essa de baixo É... e se você tiver em qualquer nave point Que esses pontinhos aqui Você vai pegar uma cartinha nave point E vai resolver, tá? É... Nós vamos ter cartas de mercados, tá? Então basicamente durante o jogo Essas cartas vão estar sempre uma virada pra cima E você... é... em uma das suas fases ali Você vai poder comercializar Se você estiver em um espaço... é... de planeta Então basicamente Todas as cartas valem pra qualquer planeta A única diferença é que por exemplo Às vezes você vai pegar uma carta de entrega de encomenda Do qual você já está no planeta Então você pode pegar aquela carta Mas você não vai poder entregar a encomenda ali naquele momento, tá? Você não pode entregar a encomenda É... ou não, cara? Acho que você não pode pegar a carta do planeta que você já está Acho que você não pode não Me corrija aí se eu tiver errado É... nós vamos ter personalidades que a gente vai encontrar no jogo, tá? E elas vão estar... é... viradas pra baixo E vão estar nesses espaços aí, ó Então... vão ter tokens, né? Aí, ó... então cadê? Cadê? É... vão ter os tokens Que basicamente são essas personalidades Então a gente vai embaralhá-los E vai colocar verde Encontrando com verde ali, ó Vai colocar os amarelos com amarelo Vai colocar os brancos com branco Isso aqui não reflete a dificuldade do... é... do... da personalidade Só reflete a classe dele, tá? É... então basicamente A gente vai embaralhar esses tokens no início do jogo ali, ó Vamos embaralhar eles Cadê? Deixa eu... e vamos setar eles de acordo com as cores, né? Então a gente não sabe em quais planetas que essas personalidades estão Então pode ser que nós tenhamos... iniciamos o nosso jogo com... procurando um determinado... é... personagem Então a gente ali no início do jogo tá mais perdido que segue em tiroteio basicamente Setamos os verdes Vamos setar os amarelos aqui agora Amarelos... Esse jogo é muito top, cara Esse jogo me surpreendeu Acho que o último jogo que me surpreendeu, assim Antes de... jogar... só vendo as regras Acho que foi o Lord of Hellas, cara Agora esse jogo aqui tá no mesmo nível de expectativa, viu? E eu não vejo muita galera falando sobre ele, não, cara Sobre esse aqui Com certeza ele vai tá no top 100 rapidinho lá no... No Lodopedia, lá Possivelmente ele deve ir pro top 50 também, né? Faltou... faltaram dois... Aqui... já foi... Cadê? Cadê? É... vamos colocar os brancos aí e a gente vê onde falhou Então aqui já foram os quatro Aqui já foram os quatro Aqui já foram os quatro Basicamente vão ter duas personalidades por planetas, tá? Então esses dois aqui estão nesse planeta Esses dois estão nesse planeta, tá? Ah... já achei ali, ó... um amarelo aqui E um outro amarelo aqui E colocamos todas as personalidades aí importantes Setamos todas as personalidades aí Ah... agora vamos apagar essas... essas bolsinhas Fechou? Então nós setamos todas as personalidades Embaralhamos todas as cartinhas ali E a gente tá quase pronto pra começar o jogo Agora cada jogador vai pegar a sua fichinha de jogador Que é a mesma coisa pra todos os jogadores Só vai mudar a cor Vai colocar o tokenzinho ali no zero de fama Então todos os jogadores começam com zero de fama Se você quiser jogar um jogo mais rápido Você pode diminuir a fama necessária pra se vencer pra 8 Ali pra ficar um jogo mais rápido Você pode colocar um jogo standard Que é o normal do jogo Aí vai ficar com 10 de fama Ou um jogo demorado que é 12 de fama, tá? Então basicamente seta ali no zero de fama Coloca o token de reputação ali de todas as 4 facções no neutro, tá? É... então isso aqui vai variar do início do jogo Se você começar com determinado personagem Que começa ou com determinada facção positiva ou negativa Então no jogo a gente vai tá ganhando e perdendo reputação a todo momento Isso também é muito foda no jogo, cara Então você simplesmente pega o token e bota pra cima Se você ganhar pega o token e bota pra baixo Se você perder, tá? Então coloca ali os 4 tokenzinhos Aqui é o espaço pra gente colocar o nosso personagem, tá? E aqui basicamente todos os jogadores vão receber uma ficha de nave inicial Onde essa nave inicial tem dois lados Os espaços dela são os mesmos Mas a característica dela vai mudar Então você vai determinar pela sua estratégia início de jogo Então nós temos uma nave mais... é... com poder de fogo maior Então tem três poder de fogo, quatro de defesa E a gente tem uma nave com uma velocidade maior Então ela tem dois poder de fogo e três de defesa Um a menos de poder de fogo e um a menos de defesa Só que porém tem um a mais de movimento Faz muita diferença o movimento no jogo Então você seta ali a nave que você quiser pegar Vamos pegar aí um pra dois jogadores aí, ó Fazer um pra dois jogadores Então aí agora... é... no jogo ele fala pra cada jogador jogar seis dados E o cara que tiver ali mais resultado decide qual que é o personagem que ele quer começar primeiro, tá? Então aí vocês podem combinar uma maneira de ser randômico aí de uma maneira mais legal, tá? É... cada um pega três cartas randômicas e escolhe um dos personagens Enfim... eu não gostei muito dessa maneira randômica aí que o jogo fala Então... é... na cartinha de personagem A gente basicamente vai ter dois lados dela, cara Então outra coisa top demais do jogo, tá? Então você vai ter o lado onde você vai pegar E vai colocar na sua cartela onde é o lado que tem o objetivo pessoal virado pra cima, tá? Então basicamente cada personagem tem um atributo de ataque Tem um atributo de defesa Tem uma habilidade passiva ou ativa aqui E tem um objetivo pessoal Quando o objetivo pessoal ele é alcançado Você vira a carta e permanece ali Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa Só que aqui muda Ele ganha alguma função a mais, tá? Então completar o objetivo pessoal É um dos objetivos principais ali do jogo Que vai facilitar bastante Outra informação que a gente pode olhar na cartinha de personagem É os seus... as suas skills, suas habilidades Então as habilidades do jogo É outra pegada também muito legal Que eu achei do jogo Que basicamente quando você vai fazer um teste Que envolva uma habilidade que você possua Então você tira um resultado normal do jogo Ou um resultado crítico Que é este daqui Você tira um resultado crítico Então você consegue passar no teste Se você não tiver um ponto de skill Quando você estiver fazendo um teste Você pode fazer o teste mesmo assim Só que você só passa se você tirar um crítico Se você tiver um personagem principal ali Que tem a skill Você tem um tripulante na sua nave Que tem a mesma skill ali Então você tem uma... É como se fosse um conhecimento maior Então você consegue passar na skill Tirando o olhinho O hit normal ou o crítico A quantidade de... De resultados no dado é basicamente O hit normal você tem três resultados O crítico você tem um resultado E o olhinho você tem dois resultados O resultado branco você tem dois resultados também Então basicamente se você tiver a skill Você tem 50% de chance de conseguir passar no teste 50% de chance de passar no teste Você vai jogar dois dados Sempre que for fazer um teste de skill Independente do personagem Se você tem skill ou não Você joga dois dados Aí o que vai mudar ali a sorte É se você tem vários pontos de skill Então os resultados vão ficando melhores É... Mais fáceis de ser alcançados Tá? Então basicamente assim funciona O... O teste de skill Então basicamente ali Vamos escolher aí personagens É... Mais conhecidos Do Star Wars Tá? Então vamos pegar aqui Pra um personagem A gente pega O... Han Solo A gente vai pegar a miniatura do Han Solo Ali e levar Tá? A gente vai pegar o Boba Fett Aqui ó O Boba Fett Esse jogo é muito top cara Meu Deus do céu Então basicamente aqui ó A gente pegou o Han Solo Então aqui tem o setup dele ó Então a gente vai pegar a carta 91 E a gente tá com root reputação negativo Root Qualquer root aí Tá o nome aqui ó Então vamos colocar root reputação no negativo aí Começa no negativo E setup carta 91 91 Será que é aquilo ali cara? Setup Ah então é uma dessas três aqui Então a carga que ele vai iniciar é randômica Então tá É... Então a carga que o Han Solo iniciou aqui ó Ela tem uma recompensa E ela tem é... Um destino Pra você levar essa carga Na carga tem o seu ponto inicial Onde você vai começar Então você começa o jogo no planeta Lotar Então vamos pegar o Han Solo aqui E botar ele no planeta Lotar E a gente pra entregar essa carga A gente vai entregar no planeta Tatooine Então a gente vai colocar essa carga Aonde? Porra! No espaço de carga Caralho! Ali ó Ah! Era pra essa porra ficar mais bonitinha ali né Porque aqui basicamente era pra ficar assim ó Porque aqui tá meio fumoso aqui ó Vai ficar mais ou menos assim ó Mais bonitinho Então a carga tá ali ó Uh! Fechou! Fechou! Então a gente colocou nossa carga ali Então nós temos um espaço pra modificação Que é um... É... Algum componente que melhora a defesa, o ataque, a velocidade da árvore E a gente tem um espaço pra tripulação A gente pode melhorar esses espaços comprando novas naves cara Você pode comprar novas naves Vou mostrar ali, precisa ali as novas naves Espera aí Estava só consertando meu microfone aqui Então as naves do jogo você pode adquirir ó Olha aqui cara Millennium Falcon Oh meu Deus do céu É Millennium Falcon o nome dessa aqui? Acho que é hein É... É... E essas naves Elas também tem... Elas são dupla face, tá? Então nós temos aí ó... Naves que tem um objetivo pessoal também Quando você alcança aquele objetivo Você vira a nave e ela melhora atributos e alguma habilidade aqui embaixo aqui Então as naves elas tem um custo aqui em cima É... E você pode adquirir elas Tá... Juntando dinheiro Tá bom? Então... Basicamente cada personagem vai começar com a quantidade de dinheiro Vai determinar ali quem é o primeiro ou o segundo jogador Então vamos colocar que o primeiro jogador seja o Han Solo Ele vai começar com quatro mil dinheiros ali ó... Um... Dois... Quatro... Um... Quatro mil dinheiros ele começa O segundo jogador vai começar com dois mil a mais Então ele vai começar com seis mil dinheiros Aí ó... Seis mil dinheiros Se tivesse um terceiro jogador ele começaria com oito mil dinheiros E se tivesse um quarto jogador começaria com dez mil dinheiros Tá... Então aqui voltando aqui no Han Solo Então nós temos que sair de lotar e até Tatooine para entregar aquela carga Tatooine... Tatooine... E até aqui ó... Porra longe pra caralho velho Mas o Han Solo ele tem uma habilidade principal dele ali Que aumenta o movimento da nave em dois porra Então já dá uma... Um ramp né... Vamos fazer o setup aqui do Boba Fett É... Setup... Carta noventa... Carta noventa... Então olha aqui são quatro cartas diferentes Vamos pegar a carta noventa... Então na carta noventa do Boba Fett aqui ó... Ele... Vai começar no planeta... Takodana... 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 Ué... Passei pelo Takodana... Beleza... Começamos ali no Takodana e o que mais? A gente vai tá procurando esse maluco aqui ó... Então... A gente tem duas opções... A gente pode eliminar ele e ganhar cinco mil e um de fama... Ou você pode pegar ele e levar ele até o doutor Eva Zan... Pra... É... Em Mon Calamari... Pra ganhar dez mil dinheiros e um de fama... É... Depois de você ganhar a recompensa dessa carta remove ela do jogo... Beleza... Então basicamente essa cartinha é pra tá aqui embaixo aqui desse... Desse espaço aqui ó... Então aqui ó... Eu posso levar com o meu... É... Personagem eu posso ter dois trabalhos ou duas caçadas tá? É... Eu posso ter aqui em cima dois... É... Melhorias de... De... Guia... Então todos os personagens tem a mesma coisa... Então beleza aqui ó... Vamos colocar essa porra aí ó... E... Pô velho... Tá chateado que esse negócio não entra ali pra baixo ali ó... Era pra esse negócio tá só ali em cima ali ó... Bounty... Aí isso aqui ficaria embaixo ali ó... Pra ficar bonitinho... Mas enfim... Beleza... Mas vai dar pra cumprir a ideia que é explicar o jogo ali... É... Fizemos o setup inicial... Fizemos o setup inicial... Root Reputation... Começa com positivo... É... No objetivo pessoal do... Han Solo... Qual que é o objetivo pessoal dele? É... Tem uma nave com um custo de ao menos 15 mil... Pra ganhar um de fama e virar essa carta... Então ele tem que comprar uma nave top... É... O... Objetivo pessoal do Boba Fett aí... Ele tem que ganhar a recompensa de duas caçadas... Pra ganhar... É... Um de fama e... Virar essa carta... A gente vai ter uns tokens aqui ó... Que são sinalizadores de objetivo... Então quando você completa o objetivo uma vez... Você coloca aqui... Só pra te lembrar... Que você fez... Uma vez... Quando você fizer a segunda... Você vira a carta... Tá... Então basicamente... Quando a gente fizer isso aqui ó... A gente vai colocar um token aqui em cima... Então basicamente ó... Esse cara é um token branco... Então porra... Onde será que esse cara tá velho... Ele pode tá nesse planeta... Ó... Tem um token branco aqui ó... Só que aí a gente chega lá e olha e não tá... A gente pode vir pra esse planeta aqui depois... Tem outro token branco... Então a gente vai procurando o cara aí no espaço aí... Véio... Muito foda bicho... Beleza... Fizemos um setup aí... Dos dois personagens já... Agora a gente vai embaralhar todas as cartinhas... E vai deixar sempre uma carta virada pra cima... Em cada um dos mercados tá... Então sempre vão ter cartas viradas pra cima... Então nós temos aí... É... Caçadas que a gente pode adquirir... A gente tem... Encomendas que a gente pode tá levando... Pros outros... É... Planetas... A gente tem... Melhorias que a gente pode... Colocar na... Na nave... Modificação aqui ó... Mod... Então por exemplo essa modificação aqui vai dar mais um de velocidade pra nave... Você tem... Trabalhos que você pode fazer... Os trabalhos eles vão ter aqui as skills que você vai ter que usar... Pra poder... É... Completar aquele trabalho... Então você olha ali... Se você tem aquelas... É... Skills tá... Pra poder verificar se vale a pena ou não... Tá... Fazer o trabalho... É... Você tem... É... Isso aqui é como se fosse... Melhorias de luxo... Como se fossem coisas de luxo ali... Que vocês são bastante caras... E são bastante boas... Tá... Então isso aqui é o... Basicamente... Um... Membro de tripulação... Que você vai tá colocando... E ele já chega com a habilidade Steelf... Ele... Pra poder tá te ajudando... E aqui são naves que você pode comprar... Tá... Então beleza... Basicamente... A gente fez o setup do jogo... Agora... O que que a gente tem que fazer... É... O... Pegar essa cartinha aqui... Que ela vai nos dar referência... Do que a gente pode fazer na nossa rodada... Tá... Então aqui... Pera aí... Então... Aqui... O... O turno do jogador... Então... Levando em consideração... Que o Han Solo é o primeiro jogador... Então ele faz tudo isso aqui... E depois vai o outro jogador... Então a gente vai intercalando... Entre os jogadores... Até que... Alguém alcance a fama necessária... Para se vencer o jogo... Então aqui... Basicamente... Na primeira fase... A gente vai tá... Escolhendo uma dessas três opções... Então você pode se mover com sua nave... Ganhar dois mil de dinheiro... Ou se recuperar de danos... Sofridos tanto na nave... Quanto no personagem... Tá... Você pode... Completar... Alguma carta... Que tenha... A palavra-chave... É... Planejamento... Tá... Fase de planejamento... Então... Você pode... Completar... Uma... Ao invés de fazer essas três... Você pode completar... Alguma carta... Que tenha... Fase de planejamento... Ali... Escrito... Você na fase de... Então... Você escolhe uma dessas... Na fase de ação... Você pode fazer... Uma nenhuma... Ou todas... Tá... É... Mas você tem a restrição de fazer... Somente uma delas... Então você pode... Entregar... Uma... Uma... Carga... É... Você pode... Entregar... Os... Seus... As suas recompensas... Lá... As suas... Pessoas estão presas... Você pode fazer... A ação de mercado... Você pode... Descartar... A carta do topo... Do mercado... Ali... E pegar... Debaixo... Então você pode fazer... Isso antes... Ou depois... Então vamos supor... Que você queira comprar uma nave... Mas a nave que tá lá em cima... É cara demais... Você vai... Descarta ela... Bota embaixo... E vê ali... Na sorte... Ali... Você vai ver uma nave interessante... Você pode... Comprar... A... Não... Beleza... Comprar a carta do topo... Do mercado... Você pode... É... Trocar cartas... Com os jogadores... Que estão no mesmo espaço... Que você... Então... É... Você negociar com outro jogador... Basicamente... É... Você falar... Oh... Tem uma melhoria aqui... Da nave que... Você quer trocar ela... Por essa... Essa... Não... Eu troco... Se você me der mais 10 mil crédito... Então... Aí... Vocês podem fazer o que vocês quiserem... Para negociar... As únicas coisas... Que não são permitidas negociar... É... A nave... E... Tem outra coisa... Também... Que não é permitido negociar... Cara... Que eu também não me lembro agora... Tá... Mas... O restante das coisas... Você não... A... Crio member... É... Tripulação... Você não pode negociar também... Tá... Então... Nave e tripulação... Você não pode negociar... O restante... Tudo... Você pode negociar... Aí... O preço... Vocês decidem... É... Voltando aqui na fase... Então... Aí... Vem a fase de encontro... A fase de encontro... Vai depender do tipo de espaço... Que você esteja... Então... Se você estiver... Em um espaço... Que contenha um planeta... Você vai pegar uma cartinha... E vai ler o respectivo... Encontro do planeta... Se você tiver um espaço... Que tiver... O... Nave points... Você vai pegar... O encontro... Ali... E vai ler... E resolver... Se você tiver um espaço... Que tenha... Uma nave... Dessa aqui... E... Vai depender... Da reputação... Que você tenha com a facção... Se você tiver positivo... Você vai resolver... Um encontro normal... Do espaço... Que você está... Beleza... Se você tiver... Negativo... Com... A facção... Você vai resolver... Um encontro... De... É... Luta... De nave... Contra nave... A... Fight... Aqui... Do jogo... Ela é bem simples... De se resolver... Bem simples... Isso eu achei legal... Porque você não tem que ficar... Fazendo várias jogadas de dados... Basicamente... Tanto... A batalha... É... De nave... Quanto a batalha... Ali... Terrestre... Ali... Você vai olhar... A quantidade... De pontos... Que você tem de ataque... Então... Ele tem três dados... Se for de nave... Ele tem... Dois dados... Você vai pegar... Aquela quantidade... De dados... Você vai ver... Igual... Vamos supor... Que Boba Fett... Tá indo ter... Uma... Uma... Luta de nave... Com essa aqui... Então... A gente vai pegar... Então... Boba Fett... Tem dois dados... Porque ele tá nessa nave... E o... A nave inimiga... Tem três dados... Por causa do ataque... Dela ali... Então... A gente vai rolar... Os dados... E a gente vai somar... A quantidade... De... Pontos... Que saiu ali... Os únicos resultados... Válidos... Para a luta... São... Hit... E... Critical Hit... Critical Hit... Te dá... Dois hits... E o Hit... Um Hit... Então... Aqui... Nesse caso... Aqui... O Boba Fett... Deu um Hit... Então... Quem vai ganhar... É o... Cara que tá... Atacando... Então... Basicamente... Ali... O Boba Fett... Ganharia... Essa Fight... De... Empate... Tá bom... É... Mas... Se... Por exemplo... A Navinha... Ali... Tivesse ganho... O Boba Fett... Se tivesse ganho... Nessa jogada... A Navezinha... Ganharia... O Boba Fett... Teria... Que... Na verdade... A Navinha... Inimiga... Ela... Iria... É... Adjacente... Ali... O Boba Fett... Continuaria... Ali... Você... Daria... Os Danos... Vencendo... Ou Ganhando... A Nave... Do Boba Fett... Ganha... A quantidade... De Dano... Estipulada... Pelos... Sucessos... Né... Do Inimigo... Então... O Boba Fett... Ele... Pega... De Dano... Se você... Igualar... Ou... Exceder... O Dano... Ali... Da Nave... O... A... Nave... Ela... Como... Se fosse... Tivesse... Sofrido... Um Dano... Que Vai... Te Obrigar... A Se Regenerar... Consertar... A Nave... Ali... Na Sua Próxima Rodada... Tá... É... Então... Sofreu Um Dano... Boba Fett... Ganhou... Ali... E Ele Destruiu... Essa Nave... Então... Na Próxima Rodada... Vai Chegar... Uma Nave... A Próxima Vez... Que For... A Ação... De Movimento... Ali... Do... Do... Dos... Rebeldes... Eles Vão... Já Entrar... Com... Essa Navezinha... Aqui... Ela Tem... Um Ponto... Então... Ela Tem... Cinco... Dados... Ao Inves De Três... Então... Ela É Mais Forte... Ela Vai Ficando... Cada Vez Mais Forte... Cada Vez Que Ela É Destruída... Tá... Bom... É... Deixa Eu Ver... A Mesma Coisa... É Quando A Gente Tá Fazendo... Lutas Terrestres... Então... A Gente Pega Os Dadinhos... Ali... Joga... O Empate É De Quem Tá... Atacando... Tá... Fazendo Um Ataque... Tá... É... Vamos Aí... Fazer Aí... Umas Duas Rodadinhas... Do Jogo Aí... Pra Gente Ver... Como É Que Ele Funciona... Então... Beleza... Nós Temos Aí... O Han Solo... Que Tá Aqui Nesse Planetinho... Aqui... Ele Precisa Entregar... Lá Na Tatooine... E Encomenda Lá... Então... Vamos Lá Pra Tatooine... Cara... Então... Vamos Utilizar... Nossa Primeira Ação Zinha... Ali... Como Ação De Movimento... Então... O Han Solo... Ele Se Move Mais Dois... Então... Ele Se Move 7... Que Ele Tem 5 Ali... Da Nave... Então... Vamos Lá... Ó... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Fechou... É... Vamos Aqui... Para Nossa... Segunda Ação... Então... A Gente Pode Entregar... Uma Carga... Ao Bounty... A Gente... Não Vai Conseguir Fazer... A Gente... Fazer Uma Ação... De Mercado... A Gente... Tem 4 Mil... Dinheiros Ali... Vamos Olhar... O Que Que A Gente Tem Disponível... É... Se A Gente Pegar... Esse Bounty... Aqui... A Gente... Não Precisa Pagar... Para Pegar Ele... Só Que A Gente É Um Bosta... Então... Não Vamos Pegar Isso Aí Não... Na Rota... Na Rota... Na Rota... A Gente Está Agora... E Na Rota... Que Bosta... Então... Aqui... Respondendo Aquela Questão Lá... A Gente Não Pode Comprar... A Cartinha... No Mesmo Lugar... Que A Gente Faz A Entrega... Ela Não Pode Ser Comprada... Na Rota... Ah... Então... A Gente Não Pode Pegar Isso Aqui... Não... A Gente Não Quer Isso... Influência... Stretch... Não... Isso Aqui É Muito Difícil Para A Gente... Porra... A Versão Mera... Com Ransola... A Gente Tem... Pilote... E Tete... Ah... Hum... Só Coisa... Fumo... Cara... Porra... Vamo... 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 Trocar... Essa Cartinha... Bota... Embaixo... Colocar... Uma Nova... Em Cima... Beleza... Aqui... Ó... Tá Falando... Que... Os Rebeldes... Vão Mover... Quatro Espaços... Em Direção... Ao Ransolo... Então... Os Rebeldes... Já Começam A Se Mover... Ó... Uma... Duas... Três... Quatro... Fechou... É... É... Não Pode... Se Comprar Destino... Mon Calamari... Mon Calamari... Mon Calamari... Ah... 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 Mon Calamari... Vamo... Pagar... Mil... Dinheiros... Ah... Vamo... Comprar... Essa Cartinha... E... Vamo... Colocar... Ela... Iiii... A gente... Não Da... Pra Comprar... Ela... Não... A gente... Só Tem... Só Um Espaço... Pra Carga... Então... Não... Não... Vamos... Pegar... Nosso... Meuzinho... De Volta... Ah... 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 Job... Pô... A gente... Pô... De... Caralho... Ah... Esse bicho que é muito forte... Tá... Não Vamo... Fazer Porra Nenhuma... Então... Não... Cara... Que Merda... Hein... Tá... Fechou... Então... A gente... Não... Vai... Não... Vai... Fazer Isso... Fase De Encontro... A gente... Vai Resolver... O Encontro... Então... A gente... Está No Planeta... Nao... Ruta... Então... Vamos... Pegar Cartinha... Aqui... Vamos... Ver Que Que Tem... No... Nao... Ruta... É... Se Você Tiver... É... Reputação... Positiva... Ou... Neutra... Com... Ruta... Reputação... A Gente... Não Tem... Você Pode... Perder... Um... De Reputação... Com... Ruta... Ganhar... Cinco Mil... Se Você Tiver... Negativo... Com... Ruta... Vamos... Só Confirmar... Aqui... Ruta... Ruta... É... Se Você Tiver... Negativo... Ruta... É... Os... Ruta... A Gente... Não Tem... Então... Vamos Lutar... Com Eles... A Gente... Se Fudeu... Caralho... Bonito... Então... Vamos... Ó... Eles Têm... Quatro... Dados... Vamo... 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 Ai... Ai... Bateu... Com 3... Na Gente... E nós Temos... Quatro... De Life... Nossa... Arregaçou... Total... A Gente... Bater... Neles... Não Vai... Fazer Diferença... Porque... Ali... Na Cartinha... Não Fala... Se Ganhar... Se Perder... Então... Basicamente... Essa Carta... Vai... Pra Baixo... A Gente... Resolveu... combate e ganhou três de dano ali, uma, duas, três, veio aqui pra nossa ficha aqui, quase que a gente morreu, cara, porra, então a gente quase se fodeu, fechou, beleza, resolvemos o nosso negócio ali, então agora vai pro Boba Fitt ali, pra onde que o Boba Fitt tem que ir, ele tem que capturar esse maluco ali, então vamos lá, o que que a gente vai fazer, vamos ver a cartinha aqui, ó, a gente vai, não vai se mover, porque a gente tem uma, uma, ah não, a gente tem que se mover, não tem branquinho aqui não, cara, então a gente vai se mover com a nave aí, ó, vamos se mover, a nossa nave com Boba Fitt move seis, então vamos só se mover pra cá, ó, um, dois, beleza, nos movemos, agora a gente vai, é, pra segunda etapa aqui, ó, então a gente não vai poder entregar isso aqui, vamos fazer a ação de comprar, an, 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 a gente pode pegar uma carga ali, ó, vamos comprar aquela carga ali, que ela é top, e vamos colocar na nossa navinha aqui, Beleza Colocamos a carga ali Agora a gente vai poder Trade card Vamos colocar a cartinha aberta aqui E nenhuma nave se move Beleza Ah tá, a gente tem que tirar esse token aqui Agora nós compramos Agora nós vamos fazer Uma Ação de encontro Tá O Boba Fett Ele tem uma habilidade aqui Que vai nos permitir A fase de ação Action Step Antes da gente ir pra fase de encontro Vamos aqui na fase de ação Vamos secretamente olhar Um contato no planeta Então secretamente a gente vai olhar Se isso aqui é o que a gente tá procurando Olha, é o cara que a gente tá procurando Cara Uhul Então fechou Então a gente aqui na fase de encontro A gente vai Resolver o contato aqui A gente vai virar ele Então todos os jogadores sabem o que tem ali E nós vamos Fazer um pipoco com esse cara aí Que a gente tem que dar um pipoco nele Ele tem dois dados E nós temos três Então beleza aí Vamos pegar aqui os dois dados do maluco Vamos jogar Porra, o cara me deu um crítico ali Vagabundo Deu dois de dano em mim ali E nós temos três dados E nós demos três hits nele Então nós ganhamos Só que o cara ele acertou a gente Alguns pipocos ali Foram os dois hits A gente pegou ele Agora nós temos duas decisões a ser tomadas A primeira delas Você quer pegar a recompensa por eliminar ele Então você imediatamente descarta a carta Ganha cinco mil dinheiros E um de fama Então descarta Ou você pode capturar ele E levar ele pro planeta Mon Calamari E vai ganhar dez mil ao invés de cinco mil Vamos levar ele pra lá Então a gente pega o token Bota aqui em cima E vamos levar ele capturado Lá pra Mon Calamari Fechou, cara Acabou o nosso turno aí Volta pro Han Solo Então o Han Solo Ele tá ali na beira de um infarte Tá? Mas ele vai preferir Ao invés de descansar Ele vai preferir ali Pra Na vinha ali Só que se ele tomar um outro pipoco Ali na fase de encontro Ele vai perder Três mil créditos Tá? Então é foda Mas vamos lá Foda-se Vamos arriscar aí Vamos lá Pra Tatooine Fechou Nos movemos com a nave E agora Nós vamos Entregar a carga aí Pra Tatooine Então a gente ganha Cinco mil dinheiros Aí Oi Jesus A gente ganha Cinco mil dinheiros Destination Tatooine Ganha cinco mil dinheiros Vamos pegar aí Os cinco mil dinheiros Mil Cinco mil dinheiros E nós vamos Voltar essa carta Aqui Pra 91 Porque não Falou pra excluir Ela do jogo A gente só exclui A carta do jogo Quando o jogo Fala pra gente Excluir Tá? Então beleza Entregamos Nossa encomenda Lá É Fase de mercado A gente tem nove mil dinheiros Ali agora Cara Que que a gente vai pegar Com nove mil dinheiros Nove mil Eu podia tentar trocar de nave Vamos tentar trocar de nave Vamos meter uma nave Que custa cinco mil Vamos ver Se a gente Cinco mil dinheiros Então vamos trocar de nave Aqui só pra vocês Verem como funciona Tá? Então basicamente Aqui ó A gente vai Pegar O Vai gastar Né? Os cinco mil dinheiros Ali lógico Então Voltando Cinco mil dinheiros A gente vai Pegar A nossa Fichinha De nave Vai jogar Ela Ali dentro Do Das naves Não usadas Vai pegar A navezinha De cinco mil Cadê ela Acho que é essa aqui Cinco mil E se a gente For comparar Os status Ali Delas Ali Essa aqui É melhor Essa aqui Se move Seis Tem três De ataque Quatro De defesa Então ela se move Um mais rápido Que aquela outra Ali E ela tem Um Mais espaços Né? Então ela tem Um espaço a mais Para a tripulação Então vamos levar Essa navinha Para nós Ali Cinco mil A gente comprou Então ela é um pouco Melhor do que aquela outra Que a gente pegou Lá Então fechou É O objetivo Pessoal Dessa nave É que Se você tiver Uma modificação Gaste sete mil Para ganhar um de fama E virar Essa É Cartela Pô Interessante Aqui hein Cara Para ganhar um de fama É Beleza A gente comprou Nossa nave Aí Agora Nós podemos Vamos comprar Aqui Descartar Descartar É Isso que sai do jogo Godgame Ganha essa nave E remove Essa carta do jogo Tá Remover do jogo Aí Uh Ganhe Tá Fechou Então Então Tá Tá Uma Navinha Toda Crazy Fechou Tranquilo Nós estamos aqui Eu tô meio perdido Assim Mas é porque Eu tô Primeira vez que eu joguei Esse jogo Eu não joguei ainda Nós fizemos Nós fizemos a fase Ali de Comprar Trade Beleza Fase de encontro Onde que a gente Tá agora Tá em Tatuinho Pega uma cartinha Daqui Vamos ver Vamos ver Tatuinho Se você tiver Positivo Pô Esses Hut Tá Fudido Demais Se você tiver Neutro Negativo Com A Hut E a gente Tá Os Hut Estão Procurando Por Agentes Duplos Você pode Perder um De reputação Com qualquer Facção Pra ganhar Um de reputação Com Hut Porra Não vou querer Fazer isso Não Se fodeu Vou deixar Só com Hut Pô Esse Hut Tá foda Tá Não vou querer Perder reputação Com qualquer Facção Não Foda-se De Hut Hut Já tá Demais Acabamos O turno Ali Do Do Han Solo Porra Comprou uma Navezinha nova Lib Bicho Agora Nós Temos O Boba Feit Vamos Ver O que Esse Boba Feit Vai Fazer Cara Boba Feit Ele Tem Que Ir Até Mon Calamari Para Entregar Essa Carga Ou Ir Até Em Ó Tudo Em Mon Calamari Cara Que Top Então Vamos Nos Mover Bicho Então Vamos Nos Mover Seis Vamos Vazar Dessa Porra Aí Mon Calamari Tá Onde Mon Calamari Longe Pra Porra Vamos Aí Aqui A gente Vai Andar 1 2 3 4 1 1 2 3 4 Não Então Melhor Vim por Aqui 1 2 3 4 4 5 6 Fech Fechou Tamo 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 ali No mesmo Espaço Ali Do Doidinho Agora A gente Vai Não Tem Porra Nenhuma Para Entregar Ali A gente Pode Comprar Alguma Coisa Né Então Vamos Ver Vamos Descartar Essa Cartinha Aqui E Coloca Ali Embaixo E Vamos Colocar Um Em Cima Para Ver Se Tem Uma Modificação Top Aqui Aqui Já É Top Custa 3.000 Cara Então Vamos Pegar Essa Pistolinha Aí Vamos Comprar Essa Porra Só Que Aqui Anda A Facção Anda Cara 3 Então Essa Aqui 1 2 3 Andou E Vamos Pegar Essa Pistolinha Aí 3.000 Então A gente Vai Pagar Com 5 E Vai Pegar 2 Aqui Então Agora A gente Vai Pegar Aqui E Colocar No Gear Aqui Em Cima Então A gente Vai Ter A partir De Agora Um Dado A Mais Para Ataque Então Compramos Uma Pistolinha Opa Coloquei O Negócio Errado Então A gente Vai Ter Uma Pistolinha Top Ali Beleza Cara Agora A gente Comprar Nova Cartinha Bota Aqui Então Outra Facção Ali Vai Andar 3 Essa Aqui 1 2 3 E Agora A gente Vai Para A fase De Encontro Então Vamos Lá Nós Estamos Em Tatooine Você Você Pode Gastar 2 Mil Dinheiro Para Ganhar Uma Carga Abaixo E Secretamente Olhar Um Contato De Lotar Você Ah Antes Antes Da Fase De Encontro Vamos Olhar Secretamente Ali Do Boba Fit Porra Que Isso Cara Vamos Olhar Secretamente Ali O Que É Black Crazy Você Pode Gastar 2 Mil Para Ganhar A Carga Embaixo A Gente Não Tem Espaço Na Nave Para Levar Carga Então Não É Uma Boa Isso Não Então Foda-se Vamos Pegar Isso Não E Vamos Descartar Tá Bom Acabou Boba Fit Então Olha Só Eu Vou Finalizar O Vídeo Por Aqui Acredito Que Com Essas Jogadas Que Eu Fiz Eu Abordei Todas As Possíveis Coisas Que Podem Acontecer No Jogo Tá Dependendo Da Quantidade De Views Vou Deixar Salvo O Jogo Eu Termino Essa Partida Tá E Dependendo Da Quantidade De Views Eu Deixo Da Maneira Que Tiver Dependendo Do Interesse Do Pessoal Eu Faço Também Um Vídeo Explicando Como Se Joga Esse Jogo De Eu Explico Como Se Joga O Jogo De Maneira Solo De Maneira Resumida Esse É O Jogo Ele Vai Com Certeza Eu Vou Comprar Ele Quando Ele Sai Esse Jogo É Top Demais Muito Você Tem A Imersão Enorme Do Que Está Acontecendo No Tabuleiro Agradeço A galera Que Está Acompanhando Meu Canal Quem Chegou No Canal Através Desse Vídeo Se Jogo Novo De Jogo Antigo Estou Correndo Atrás De Regra Para Poder Estar Mostrando A Galera Melhorando A Comunidade Do Board Game Nacional Agradeço Enormemente A galera Que Acompanha Os Meus Vídeos Se Inscreve No Canal Se Você Não É Inscrito Para Dar Aquela Motivada E Do Mais É Isso Bom Jogo Galera Falou Uhul